Comida na barraca, quero ver, quero ver Sank E aí, DJ Cal Tá frio da desgraça, vamos fazer pegar fogo Esse ferro desfatura a peça, ou seja, a peça ele desfatura Mas peça é quebrar a cabeça, sua cabeça não é de fratura Fechou, já era, você é fraco Rima que eu vou, eu te ensino vocês nunca que vão ser malaco Ó, cê fala de fratura a peça, cê pode ir pra mano, só que aqui eu sempre chego adiante Qual é a sensação de você vir na batalha e falar de fratura a peça, sinto que é o meu ponte Qual a sensação de cê gritar, não arranca grito, explica isso que eu ainda não entendi, maquisito Você é muito feio, rimado igual emocionado, ó, cê vai gritar, eles entendem, deu aliado Para mano aqui, aqui você é MC cego, cê leva martelada, preto rimando, não é prego Mas sinceramente, MC cê só tem ego, cê fala de peça porque é bem, vai um negro Que bosta hein, sinceramente não foi boa a sua rima, entenda a diferença de ego e de autoestima Até porque eu trampo o dia inteiro, então se o papo é prego truta, eu não sou martelo, eu sou marreteiro Não, cê quer falar de trem, cê tá ligado com isso aqui, essa não convém Só que aí mano, isso é ramelão, ego e autoestima, é como uma terceira opção Não, cê quer falar de trem, cê é um vacilão, só que você só me ganha na próxima estação No Corinthians e na cara, não tô rap com dois, só que como seu amigo, tô bem esmoculado no Santa Cruz Essa que é a parada, da rima improvisada, você é marreteiro, aqui não manja nada Então cê vai ter que ter cuidado nessa pegada, com vão entre o seu ego e só tem corada Ele quer falar de ego, isso é um substantivo, quem já leu Marvel, eu sou ego, um planeta vivo Entendeu? Por isso que eu tô te matando, é que eu amo o que eu vivo e eu vivo do que eu amo Só que eu chego no meu cantico, um planeta vivo, se pode que eu tô no reino quântico Aí, cê tá ligado e cê se fudeu, porque não é só de homem, por mim você se perdeu Mano, sem maldade, eu vou ter que explicar pra esse rapaz, porque sua rima não satisfaz Cê quer falar de ego, olha lá com jajás, é, fala que é ego, faz aquilo que cê não faz Mano, você sabe que cê é fraco na partida, sinceramente mano, você é só um suicida Nas ideias quânticas, igual um turex, você é planeta, eu sou um cometa e você é um simples t-rex Barulho pra essa batalha aí, quem gostou, certo? Vamos pra votação da forma que aconteceu Barulho pra uma dupla só e com vontade, barulho pra cima de Salvador e a Jota Barulho pra cima de Preto e Maxito Jurados, um, dois, três Salvador e a Jota, um a zero, quem terminou começa Certo? Quando você quiser, DJ Fall Bem geral assim, ó, levanta a mão, vou botar aquela energia, certo? Viu, ó, frio, deixa eu dar uma hora aqui pra... Aí, aí, aí... Ah, ah, cê fala de marco, eu pote vá Só que agora cê sabe que eu vou matar meus dois amigos Ele pode estralar o dedo, só que você se fudeu Porque o rap que eu faço vai ao finito Mano, cê é maldade, cê vai perder hoje aqui nessa linha Você leu os HQ, eu já gosto outra folhinha Essa que é a diferença entre os dois MC Os que têm competência e os que só vêm pra cumprir Para a truta que cê é fraco na disputa Sinceramente, meu mano, cê é fraco e nunca vai honrar essa luta Você é barreteiro, cê disse isso no fim Só que nunca foi digno de segurar o mihoni Eles querem falar de HQ, sinceramente, eu sou inteligente Sabe por que que eu venho com aquelas ideias que eu não estou à frente Gosto de anime HQ, sabe por que eu vou pra frente Sou um panchima, um bom vió, sempre um de presente Essa rima é só uma bosta Eu sei, cê tá ligado parceiro, por que agora eu te quebrei É isso mesmo, por que você sente o baque Um ampante bem mate, se tu é um ampante line Não, você é uma pedrada no crack Só sim por isso que nada bem que cê sente o baque Sem maldade, eu não entendo de desenho, nós tumultua Meu desenho era diferente, ele estoura o tampão na rua Anime HQ, tem o seu preço Eu sou de um mangá, cê só me entende se você me lê do avesso Aê, é feita de dentro pra fora Por isso que o preto faz o freestyle aqui, já é de agora Sem problema porque eu já tô mais inteligente Já que cê é mangá hoje, eu vou te matar de trás pra frente Fechou? Eu te espanco É que no caso eu sou contra o Dória Ele é mangá e é preto e branco Ah, então eu chego assim Só que preto e branco é clássico Então vira o Chaplin Aí, cê tá ligado, cê não vai sair, se esqueça Cê viu que a rima desse cara não tem o conteúdo Cê é um Chaplin, se torna clássico quando fica mudo Só isso porque ninguém te dá atenção É melhor você tentar ganhar na gesticulação Na gesticulação eu faço com amor É empatia, se for no lugar dos outros Então me chame de ator E aí, mas cê não entende nada ou infeliz Cê é fraco, né, trutão E a rima rola eu fiz Cê é preto e branco, seu freestyle são te amadores Pense no rap como grafite Sem cores, sem valores Fechou? Já era Cês morreram Foda-se, vai ser hoje mesmo que vai ser o enterro É, barulho pra esse rote, família Esse rote foi muito longo, certo? Vamos voltar pra manuflação com vontade Por ordem de rima Barulho, quem gostou das rimas de Max, sinto e preto Salvador e a Jota Jurados, 3, 2, 1 Salvador e a Jota